Bom dia, bom dia Como? Como o que? Como você entrou aqui? Pela porta Isso eu sei, mas como? Eu abri a porta e eu entrei Sim, mas como você abriu a porta? Eu sei como se abre uma porta Mas como? Ah, estava aberta Cuidado, alguém pode entrar sim Não me diga